Me chamou no zap zap No meio da madrugada Mandou um vídeo dançando E uma foto pelada Mexeu com quem tava quieto Mulher, eu só lamento Joga o teu burro pro alto Que eu vou soltar o jumento Beijo, mentinho querido Meu jumento é sinistro Te pega de lado Te joga no chão E tu fica agamado O jumento é bolado Ele é a sensação É o jumento do bocão Meu jumento é cheiroso Bonito, tinhoso De couro macio É maravilhoso Tu monta, tu monta, tu monta Tu monta, monta sem parar Tu monta, tu monta, monta sem parar Eu sei que tu vai gostar Beijo, mentinho querido Solta o teu burro que eu vou largar o jumento, hein Vem com o bocão 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 Me chamou no zap zap No meio da madrugada Mandou um vídeo dançando E uma foto pelada Mexeu com quem tava quieto Mulher Eu só lamento Joga o teu burro pro alto Que eu vou soltar o jumento Beijo, mentinho querido Meu jumento é sinistro Te pega de lado Te joga no chão E tu fica agamado Jumento é bolado Ele é a sensação É o jumento do bocão Meu jumento é cheiroso Bonito, tinhoso De couro macio É maravilhoso Tu monta, tu monta, tu monta Tu monta, tu monta, tu monta Monta sem parar Tu monta, tu monta, monta sem parar Eu sei que tu vai gostar Monta, tu monta, tu monta, tu monta Tu monta, monta sem parar Eu sei que tu vai gostar